E aí pessoal, beleza? Fazer um vídeo aqui com vocês aqui no canal É sobre o satélite Star One D2 Chegando o mês de fevereiro aí E muitos se perguntando aí Será que o satélite D2 Vai realmente ser lançado Em fevereiro, como muitos estavam falando Sempre temos falado aqui no canal No site da Embratel não tem nada ainda falando A data prevista, ok? E temos novas informações aqui, ó Novo satélite da Embratel Deve ser lançado no primeiro trimestre de 2021 Segundo o calendário do lançamento Do Ariane Space O foguete Ariane 5 Lançará o D2 no dia 4 de março de 2021 Junto do satélite Eltelsat Quantum O novo satélite da Embratel Star One Deve substituir o C2 Na posição do 70W Terá 15 anos de vida útil Como todos nós sabemos, né? E também com cobertura na América do Sul Banda C, Brasil, México, América Central Enfim Então, mais uma data foi colocada Não é em fevereiro Agora, março 4 de março Novamente mudaram a data aqui, ok? Isso aqui são dados que tem na internet Na Embratel No site dela Ainda não tem nada falando ainda, ok? Vamos aguardar se realmente vai ser No mês de março Pra quem ainda não está a par do assunto O Star One D2 É um satélite que vai entrar no lugar Do Star One C2 Que é o 70W Que é o satélite onde estão apontadas A maioria das antenas parabólicas Com os principais canais nacionais do Brasil Lembrando que o Star One C2 Tem vida útil até 2023 Então, eles não tem nem tanta pressa Pra ficar lançando agora Esse satélite, ok? Mas já está pronto o satélite Só esperando pra ser lançado Vamos ver se vai ser lançado agora em março Ou se vão adiar novamente Pra mais pra frente, beleza? Só passei aqui pra passar esse recado Pra todos vocês Que sempre estão perguntando Se vai ser fevereiro mesmo A gente não sabe nem se vai ser fevereiro Nem março Nem data alguma Mas sempre que tivermos algumas informações como essa Estaremos passando pra todos vocês Beleza? Bora ver o vídeo lá do Do amigo lá do Ceará Que recebeu o boné e a camiseta da Vision Tech Comemoração 100 mil inscritos aqui do canal E se você não é inscrito ainda Se inscreva Ativa o sininho em todas Pra continuar a receber nossos vídeos Bora lá Olá, Naldolissat É... Quem fala é o Carlos Conceição De Rússia, Ceará Passando aqui pra agradecer Naldolissat Pela camiseta Do boné aí, ó Que você mandou Pessoal da Vision Tech Estão parabéns Obrigado pelo carinho Pessoal da AFC também Valeu E... Naldolissat Obrigado É... Você Que Deus continue te abençoando, meu irmão Continue sendo essa pessoa aí Abençoada, viu? Você merece, viu? E obrigado a todas as pessoas aí Que acreditam no meu trabalho E que acreditaram no meu trabalho Que Deus abençoe a cada um de vocês Obrigado, pessoal Valeu Naldolissat Tamo junto, meu irmão Obrigado Valeu Marca a antena também Valeu, meu irmão Tamo junto E obrigado aí, pessoal Viu? Obrigado por tudo, viu? Então Tá aí Camiseta O Né chegou de boa, viu, Naldo? Valeu, meu irmão Tamo junto, viu? E a todas as pessoas de bem Valeu Naldolissat, meu irmão Tamo junto, viu? Obrigado Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri